Fala investidor, tudo bem com você? Aqui é o Jimmy e hoje vou te mostrar as três melhores maneiras de você começar e já se sair bem como um operador aqui de opções, como investidor em opções. E por que a gente vai bater exatamente nisso, nas melhores formas de se começar a operar opções, a trabalhar com opções? É porque o começo ele define de maneira muito forte o seu sucesso ou então o seu fracasso. Isso porque quem começa a ir do mal não tem estímulo para continuar. Opções é um assunto que vai mais profundo do que só as ações. Então por isso a gente precisa de estímulo. Por exemplo, eu comecei em opções de um jeito muito positivo. A primeira operação que eu fiz em opções eu ganhei. A operação que eu fiz no mês seguinte eu ganhei. Eu peguei um empréstimo, enfiei em opções e eu continuei ganhando durante um ano. Então eu tive todo o estímulo do mundo para aprender sobre isso daqui. Ah, observação. Não invista com dinheiro de empréstimo, que isso é horrível. É horrível para o seu psicológico. Você tende a perder mais quando você está com dinheiro emprestado. Continuando aqui. Mas o que eu quero dizer é que eu tive todo o estímulo do mundo para viver hoje de opções, para trabalhar hoje somente com opções. Porque lá atrás, quando eu comecei com pouco dinheiro, eu tive estímulo de ter ganhado, de ter tido resultado. E com isso eu acabei me aprofundando, estudando mais. E hoje eu estou aqui te explicando e hoje eu basicamente só trabalho com opções. Meu último emprego foi no Banco do Brasil, era concursado. Eu saí para ficar exclusivamente por conta das opções e também para fazer vídeos para vocês. Então a minha intenção aqui é te mostrar os três melhores caminhos para você seguir, para você ser um vencedor desde o começo em opções, para você passar o resto da vida operando opções. Como eu vejo, várias pessoas que começaram bem lá atrás operam até hoje. E o primeiro ponto que eu acho fundamental para quem está começando é começar com o tempo ao seu favor. O que significa isso? As opções, elas são como um ser vivo. Elas têm uma vida e depois elas morrem. Então quem compra opções pode perder dinheiro todos os dias, simplesmente pela passagem do tempo. Então para você começar, eu recomendo você começar como um vendedor de opções. Porque quem vende, como você está vendo, as opções perdem valor todos os dias. Então você vai vender algo que daqui uns dias você vai poder recomprar mais barato. A tendência natural das opções é essa. Então por isso, a primeira recomendação é começar como um vendedor de opções. Então se você for começar, você acabou de encontrar as opções. Para onde que eu corro? O que eu devo fazer? Procure as operações conservadoras que envolvam venda de opções. Algumas recomendações que eu posso te dar aqui de operação são as operações aqui mais populares com opções. Essas aqui são as operações mais populares com opções e você pode achar a explicação de todas essas operações no nosso canal aqui. Se você pôr esse nome e jogá-la no pesquisar do nosso canal, você vai achar uma explicação de como funcionam essas operações. Eu vou deixar uma série de links aqui embaixo na descrição também para você se aprofundar em algum desses temas. Mas aqui essas são as operações mais populares e elas são populares porque muita gente faz dinheiro com isso daqui. A primeira operação é a venda coberta de call. Ela é tão popular que até o Primo Rico já fez um vídeo falando sobre. Ele disse no vídeo que amigos bilionários dele fazem venda coberta de call e gostam de fazer isso e tiram dinheiro do mercado fazendo essa operação. Isso para você ver o quão popular é esse tipo de operação. A venda de put aqui é uma operação pouco menos popular, mas também é uma operação muito poderosa. Tanto que o Warren Buffett, que é o investidor mais famoso de todos, ele faz venda de put. Hoje ele está posicionado em venda de put. A última reunião com os acionistas que ele fez, ele deu satisfação sobre essas operações que ele tem em aberto com vendas de put. Travar crédito é uma operação que eu gosto muito de operar. Falo delas há muitos anos. No começo o pessoal tinha uma certa resistência, hoje está ficando cada vez mais popular. E você jogando aqui esse nome aqui no nosso canal, você acha a explicação. Tem trava de alta com put e trava de baixa com call. Os nomes podem te assustar, mas são operações tranquilas de se aprender. Então essas operações, elas ganham com a passagem do tempo porque elas têm um viés de venda. Igual a seguradora, a seguradora vende a proteção para alguém e ela fica ganhando os prêmios. A gente aqui é a mesma coisa. A gente vai vender uma segurança e a gente vai ficar recebendo os prêmios. Tanto que em opções, o nome do preço da opção é prêmio. Então a lógica é a mesma de uma seguradora. A gente vai trabalhar como uma mini seguradora na bolsa de valores. De maneira bem simplificada é isso. Para você detalhar, entra nos vídeos aqui debaixo da descrição do canal. O segundo ponto é comece com pouco. Por que isso? Porque o começo é a hora de errar. Então é legal você errar agora, você ter prejuízo com pouco para você ter lucro com muito. Então a ideia é essa. Você operar pequeno agora até você criar um mínimo de segurança. Com isso você aumenta os volumes e aí você já está numa situação mais confortável. Você já está mais lucrativo. Com isso você vai errar com pouco e acertar com muito. A ideia é essa. Então como eu já te falei, o começo é a época de aprendizado. Então a gente dá uma margem maior para errar. Então isso é normal, as pessoas erram no começo. Mesmo lá quando eu lucrei nas primeiras operações, eu cometi alguns erros que eu consegui corrigir rápido. E logo em seguida eu continuei e as coisas deram certo. Então o começo é legal para você aprender. Então opere pequeno no começo. A minha dica de como operar pequeno no começo é utilizar o BOVA11. Essa imagem que eu estou te mostrando aqui na tela, nada mais é que uma trava, como eu te mostrei ali atrás, a trava a crédito. Só que com BOVA, olha quanto que é a perda máxima dessa operação. É R$2,56. Então você consegue operar uma trava ou qualquer uma dessas operações, até operações mais sofisticadas, você pode testar com BOVA. Para você entender como é montar uma operação, como é sair da operação, como é gerenciar ela no meio do caminho, como ela se comporta. Porque algumas operações começam mostrando prejuízo, mas elas vão te dar lucro depois de um tempo, por causa da passagem do tempo. Então minha primeira dica é usar o BOVA11, se você não sabe o que é o BOVA11, ele é um ETF que nada mais é que um fundo que replica o índice. Muitas palavras difíceis. O índice é a média das principais ações da bolsa. Então aqui se a bolsa subir, você vê lá o Ibovespa. Se o Ibovespa subir, o BOVA vai subir. Se o Ibovespa cair, o BOVA vai cair também. O BOVA nada mais é do que isso. Então, em resumo, o BOVA é isso daí. Ele acompanha o Ibovespa, que a gente vê lá em todo lugar, você vê. Ah, o Ibovespa subiu tanto, a bolsa passou de 110 mil pontos, de 120 mil pontos. Então, esse subir ou descer do Ibovespa vai ser o que vai influenciar o BOVA11. Então aqui, com ele, a gente consegue negociar de uma em uma opção. Já com as ações normais, a gente negocia de 100 em 100. Por isso que com o BOVA a gente consegue começar pequeno. Essa é uma dica legal, você pode testar de diversas formas, várias operações, utilizando BOVA e você vai usar pouquíssimo dinheiro. O terceiro caminho. Se você já quiser comprar opções, você pode. Você tem que saber que as opções, elas perdem valor com o tempo, mas aqueles lucros malucos que você vê, às vezes, em propaganda, que você vê algumas pessoas conseguindo, como você viu, às vezes, eu mostrando que eu consegui mil por cento, dois mil por cento em algumas operações, a gente consegue essas porcentagens, na verdade, são com compras. Então, se você quiser testar as compras, em que eu te oriento? Compre, só que com opções um pouco mais longas. Quando você entra em opções, a primeira coisa que você vai ver são as opçõezinhas curtinhas, as opçõezinhas que morrem rapidinho, que elas terminam semana que vem, mês que vem, as do próximo vencimento. Só que, se você tem uma opção que dura um mês, essa ação tem que andar para o lado que você precisa durante esse um mês. Então, você tem um mês para acertar. Ou, às vezes, se já passou de um mês, às vezes, você tem 15 dias para você acertar. Então, a chance de você acertar é bem pequena. Esse é o maior ponto de frustração de quem começa. Compre as opções e, depois de um tempo, elas viram zero, porque a pessoa comprou uma opção que perdeu o valor com o tempo. Só que, o que acontece com as opções longas? As opções longas, o tempo é mais gentil com ela. Ela perde valor mais devagar. Então, se no meio do caminho você tem lucro, você tem mais tempo para perceber que você teve lucro, você tem mais tempo para sair da sua operação, você faz as coisas com mais calma. E o mais importante, se você tiver uma opção de 4, 5, 6 meses, você vai ter todos esses meses para a ação chegar no valor que você precisa. Se você comprou uma call, que é a opção que ganha se o mercado subir, você vai ter 6 meses para o mercado subir para você ter lucro. Você não vai ter um mês só. Então, por isso que é vantajoso a gente comprar opções longas. Principalmente você que está começando, é melhor você ir para uma opção de 3, 4, 5 meses, porque você vai ter todo esse tempo, você pode ir tranquilo. Assim que a ação vai para o seu lado, você consegue ter lucro. É bem mais fácil de acertar. A probabilidade de lucro é bem maior. Então, por isso, é vantajoso. Se você for começar e já for entrar nas compras, compre opções um pouco mais longas. Lembre que o tempo, quanto maior, mais ele vai ajudar você a acertar essa operação. Então, é isso aqui que eu escrevi aqui. As opções morrem. Você tem que lembrar disso sempre. As opções têm uma vida. E quanto menor o tempo dela, mais ela perde valor rápido. Então, as opções mais longas, ela perde valor mais devagar. E quanto menor o prazo, mais difícil é você acertar a operação. E opções de, a partir de 3, 4, 5, 6 meses, podem te ajudar a você acertar nessa operação. E aqui eu tirei só um print aqui de como funciona. Aqui é a tela do Profit, que é a plataforma que a gente costuma utilizar. E aqui a gente tem aqui vencimento para 43 dias úteis, que são 3 meses, 4 meses, 5 meses. Você vê que tem opção aqui que vence até em 2022. Então, você pode comprar essas opções. Você não precisa comprar só as opções mais curtas. Comprar as mais longas, que você tem um tempo maior para acertar essa operação sua. E, por fim, é isso. Eu espero que essa orientação te ajude. Aqui no canal tem muito mais vídeos explicando tudo quanto é assunto, sobre opções. Explore o canal, pesquisa aqui. Dá uma olhada nos vídeos aqui embaixo, que você vai aprender muita coisa. Meu amigo investidor, me explica como que você está operando, como que você está fazendo. Qualquer dúvida, você deixa aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, por favor, clique em gostei. Isso ajuda demais o canal a chegar nas pessoas que estão estudando, que estão querendo encontrar esse tipo de conteúdo. E se você for novo por aqui, se inscreva aqui embaixo, ativa as notificações para você fazer parte do canal e acompanhar quando a gente liberar vídeos novos. Meu amigo investidor, muito obrigado por estar aqui comigo até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.